Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 2.254 dividido por 7. Quanto que dá? Antes da gente continuar, eu peço que você clique em gostei se você apoia esta iniciativa. Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Professor, eu já sei que 2.254 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. E 7 é o divisor. Isso significa que a gente vai dividir 2.254 em 7 partes iguais. Perfeito. Professor, é importante que a gente conheça a tabuada do divisor. Vamos relembrar a tabuada do 7. 0 vezes 7 é 0. É nenhuma vez o 7. 1 vezes 7 dá 7, professor. E 2 vezes 7 dá 14. E 3 vezes 7? Aí é 21, professor. 4 vezes 7, quanto que dá? 28. E 5 vezes 7? Aí é 35, professor. E 6 vezes 7? Aí dá 42. 7 vezes 7? 49, professor. 8 vezes 7 é 56. E 9 vezes 7, quanto que dá? 63. Muito bem. A gente começa olhando para este primeiro algarismo 2. Como ele é menor do que 7, pegamos mais um algarismo. Forma-se o número 22. Já dá para começar com ele. A gente faz a perguntinha, né, professor? Qual é o número de 0 a 9 que vezes 7 dá pertinho de 22 sem passar? Professor, eu olho para a tabuada e vejo que 3 vezes 7 dá 21. 21 é o resultado mais perto de 22 sem passar nessa tabuada, professor. Ok, então escreva 3 no quociente. 3 vezes 7 é 21. Escrevemos 21 abaixo do 22. E realizamos uma subtração muito fácil. Porque 22 tira 21, sobra só 1. Até porque 21 mais 1 é 22. Depois de uma subtração, qual é o próximo passo? Professor, o próximo passo é baixar o algarismo que vem em seguida. É esse 5 aí. Forma-se qual o número? Professor, forma-se o número 15. Está na hora de fazer a perguntinha de novo. Qual o número de 0 a 9 que vezes 7 dá pertinho de 15 sem passar? Professor, 2 vezes 7 dá 14. 3 vezes 7 dá 21 que passa. Então vai ser o 2, né? O próximo algarismo do quociente é o 2, porque 2 vezes 7 dá 14. Escrevemos 14 abaixo do 15 e realizamos uma subtração. Mais uma vez, 15 tira 14, sobra só 1. Até porque 14 mais 1 dá 15. Depois de uma subtração, o próximo passo, professor, é baixar o algarismo que vem em seguida. Baixamos esse 4 aqui. Forma-se qual o número? 14. Professor, qual o número de 0 a 9 que vezes 7 dá pertinho de 14 sem passar? Professor, pode dar igual? Pode. Então vai ser o 2 de novo, né, professor? Exato. Porque 2 vezes 7 dá 14. Pode dar igual, só não pode passar. Escrevo 14 abaixo desse 14 aqui e realizamos uma subtração. 14 menos 14, 0. Não sobra mais nada. Não temos mais algarismos visíveis para baixar, podemos encerrar por aqui. Podemos até dizer que 2.254 dividido por 7 dá 322. Por exemplo, se você comprar um produto por 2.254 reais e dividir o pagamento em 7 prestações sem juros, cada prestação terá o valor de 322 reais. E não sobra nada, né, professor? Isso é o que a gente chama de uma divisão exata. Se você quiser conferir que essa divisão foi realizada corretamente, você deve multiplicar 7 vezes 322. Vamos ver quanto que dá. Professor, a gente espera que dê 2.254. Vamos ver se dá mesmo. Aí todo mundo, vamos! 7 vezes 2 é 14, fica 4 e vai 1. 7 vezes 2 é 14, mais esse 1 aqui dá 15, né, fica 5 e vai 1. 7 vezes 3 dá 21, com mais 1 aqui, ó, 22. Nossa, professor, 7 vezes 322 deu mesmo 2.254. É isso que a gente esperava, né? A divisão foi exata. Nós podemos dizer que 2.254 é divisível por 7, porque a divisão exata deixa o quociente inteiro e resto zero. Se você gostou deste vídeo, clique em gostei, deixe um comentário com uma carinha sorrindo se você entendeu tudo direitinho. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho